O Brasil não é o único país que está discutindo reforma da Previdência. O envelhecimento da população ocorre em todo o mundo e o nosso é só mais um dos estados que estão sobrecarregados e estudam rever o sistema previdenciário. Uma pesquisa do IPEA sobre tempo de contribuição identificou 46 países que aumentaram ou estão estudando como aumentar a idade mínima para a aposentadoria. Mas tem um aspecto que faz do Brasil um país diferente. De acordo com o mesmo estudo que pesquisou 177 países, apenas 13, incluindo o Brasil, têm aposentadoria por tempo de contribuição. Segundo a professora de Contabilidade Pública, Diana Vaz de Lima, esse tipo de aposentadoria por tempo de contribuição pode comprometer a sustentabilidade do sistema. Esse caráter contributivo hoje não se sustenta justamente pela expectativa de vida que ele tem a cada ano e essa expectativa de vida vai aumentando a cada ano. Então, nesse aspecto, a conta passa a não fechar. Então, você tem mais pessoas entrando em benefício previdenciário e menos pessoas contribuindo, já que eu tenho menos pessoas nascendo. Quando nós falamos de previdência, nós não podemos pensar só no presente. Previdência é um processo de longo prazo. Nós temos de pensar no hoje e também no amanhã e no depois de amanhã. Nós não podemos permitir que a previdência, mesmo hoje, fosse, por exemplo, equilibrada, mas que daqui a 10 ou 15 ou 20 anos ela quebrasse. Porque isso significaria que os trabalhadores de hoje não poderiam se aposentar amanhã. Então, nós temos de resguardar os interesses dos que estão aposentados, dos que vão se aposentar nos próximos anos e também dos que vão se aposentar daqui a 20, 30 anos. O secretário de Previdência, Marcelo Caetano, explica que a aposentadoria de quem já tem direito adquirido não está em discussão. A gente divide a sociedade em três grupos. O primeiro grupo é o direito adquirido. O que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas que já estão aposentadas ou mesmo as não aposentadas, mas que já completaram as condições de acesso à aposentadoria, elas não vão mudar absolutamente nada para essas pessoas. Tem as pessoas mais jovens que aí vão se aplicar as regras novas, que não só é o que o governo vai propor, mas como a gente vive em um ambiente democrático, isso vai passar por negociação no Congresso. E no meio do caminho tem as regras de transição, ou seja, é um grupo de pessoas para os quais não vai se aplicar nem as regras novas, nem as regras antigas, alguma coisa no meio do caminho. Maria Deusalina é microempreendedora e se sente mais segura por saber que terá direito ao benefício quando se aposentar. Mais tarde, quando eu não puder mais trabalhar de jeito nenhum, ou precisar me encorrer, ter alguma doença, algum problema, e eu tenho como ficar segura.